Olá, está no ar mais um programa Sala de Imprensa da série onde nós estamos conversando com os pré-candidatos a deputado estadual, os pré-candidatos a deputado estadual e federal e possivelmente se houver tempo, se houver tempo hábil para nós e para os pré-candidatos, se nós tivermos aí pré-candidatos ao Senado, queremos também trazê-los aqui. Hoje nós recebemos com muita alegria, com muita honra, o pré-candidato Jetson Meridio. Tudo bem Jetson? Seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Tudo bem Fabiano, feliz de estar aqui. Muito bom recebê-lo de novo, você com certeza já viu Jetson aqui em outras oportunidades. Agora para falar dessa pré-candidatura à Assembleia Legislativa, nós já tivemos dois pré-candidatos, ele é o terceiro dessa lista e a gente vai começar conversando sobre a sua vontade de novo de vir pré-candidato, de onde nasce, de onde renasce esse desejo de recomeço de uma nova jornada. É verdade assim, se a gente procurar algo que nos faça nascer um desejo de disputar uma eleição, sobretudo num cenário que nós estamos vivendo hoje, a gente tem que olhar a política como um sinal, e eu quero usar uma palavra do Papa, me lembro agora uma palavra do Papa. A forma mais alta de se fazer caridade está na política. Então aqueles que usam a política da forma que tem que ser usada, é a forma mais alta de nós fazermos caridade hoje na nossa sociedade. A gente vive, Jetson, a nível nacional, um momento muito complicado, um momento muito difícil. A gente vê as instituições com muito descrédito, a gente vê um executivo a nível nacional, assim, sem condição de se impor como governo, e a política de uma forma geral muito desgastada. Por que ainda assim continuar na política? Porque eu acho que nós não podemos perder a esperança. Quando uma vida humana perde a esperança, tudo acabou. Quando uma mãe perde a esperança num filho, ela deixou de ser mãe. Então eu tenho dito isso em todos os lugares que eu tenho ido, a esperança, ela precisa de voltar a nascer na vida humana, porque nós não podemos deixar de acreditar jamais. Nós não podemos deixar de acreditar no nosso país, não podemos deixar de acreditar no nosso município, na relação humana. Eu creio. Eu creio que tem um novo que pode estar surgindo da vida, das pessoas, de tudo isso que tem aparecido, que surgiu. Nós temos, de alguma forma, a luz está chegando. A luz chegou em meio a uma escuridão. É um tempo agora de um novo caminho. Talvez nem que aconteça nessa eleição, mas iniciamos um processo. E eu creio e quero crer que na vida dos meus filhos, lá na frente, eles têm que encontrar um mundo melhor do que nós estamos deixando. Então assim, nós perdemos os valores. A sociedade perdeu o valor. Então isso precisa de ser recuperado e vai ser recuperado na vida. A vida humana vai construindo isso. Então assim, recuperar a esperança perdida da nossa sociedade. Falando em valores, você que é um militante da Igreja Católica, você tem uma vida, uma história dentro da Igreja. Falando de valores, como que você, Igreja, ou como que a própria Igreja, onde você congrega, onde você tem uma abertura muito grande, vê essa perda de valores de uma forma geral. A gente vê, assim, coisas, programas de televisão, a própria internet, e a gente vê um desgaste de valores, assim, de uma forma geral, muito grande. Como é que vocês hoje encaram, como é que vocês trabalham isso em Igreja? A humanidade, Fabiano, assim, ela tem se perdido ao longo de décadas. Se a gente fizer uma história cristã, nós vamos ver que nós vivemos um período de fé e um período da ausência da fé. A caminhada do povo cristão lá no tempo dos egípcios, o povo hebreu, o povo de Israel, nós temos então um período de fé, um período sem fé. O que nós temos trazido de análise teológica do momento que nós estamos vivendo, se nós tratarmos dentro da teologia, nós estamos vivendo um período hoje que a sociedade perdeu a sua fé. Quando a sociedade perde a sua fé, a sociedade vira as costas para Deus, que é a fonte da nossa riqueza. Então a fonte da alegria, a fonte da esperança, a fonte da fé, a gente não pode perder a esperança que vem do homem, porque o homem não nos dá esperança. A esperança ela vem de Deus, essa não pode se perder. Então por isso que nós quando deixamos de ter esperança, nós perdemos o nosso elo junto a Deus. Então assim, tratando muito basicamente dentro da teologia. Vivemos um período hoje, então, que a sociedade vira as costas para Deus. Nós somos uma sociedade hoje extremamente desumanizada. Um pai que é capaz de ir no alto de um prédio jogar sua filha, um filho que é capaz de pegar uma...